É porque dá mal tesão, quando eu boto devagarinho Ela vem por cima sentando com força, ao pouco a pouco ela acaba comigo Você olha o gato, cavalo, cachorro e vem somente os animais faz isso? Vixe, que isso? Ela fode, 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 fode que nem bicho Ela fode, 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 fode que nem bicho Ela fode, 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 fode que nem bicho Vixe, que isso? Ela fode, fode, fode que nem bicho Ela para de frente, ela fica de quarto e na sequência para de ladinho Ela para de frente, ela fica de quatro e na sequência para de ladinho Para de ladinho, para de ladinho, para de ladinho Vixe, que isso? Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode que nem bicho Vixe, que é isso? Ela fode que nem bicho Vixe, que é isso? Ela fode que nem bicho É o Yuri, é P-Dry Paralho, nem sabia que o Rico queria, ela tava tão famoso assim É porque dá mal tesão, quando eu boto devagarinho Ela vem por cima sentando com força, ao ponto a pouco ela acaba comigo Você olha o gato, o cavalo, o cachorro e vê somente os animais faz isso Vixe, que é isso? Ela fode, 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 fode que nem bicho Ela fode, 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 fode que nem bicho Ela fode, 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 fode que nem bicho Vixe, que é isso? Ela fode que nem bicho Vixe, que é isso? Ela fode que nem bicho Ela fode, ela fode Ela fode que nem bicho Ela fode, ela fode Ela fode, ela fode Que nem bicho, que nem bicho Ela para de frente, ela fica de quatro E na sequência parar de ladinho Ela para de frente, ela fica de quatro E na sequência parar de ladinho Parar de ladinho, parar de ladinho Vixe, que é isso? Ela fode, 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 fode que nem bicho Ela fode, 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 que nem bicho Vixe, que é isso? Ela fode, que nem bicho É o Yuri, é pedrada Ela fode, que nem bicho